Versão do Brasil Fala galera, eu sou o Picolé Não, quer dizer, eu sou o Diego Diniz E a gente tá aqui pra falar de novo de Marvel Falar sobre a dublagem da fase 2 da Marvel Não é não? Este é o reator do meu pai Eu sou o seu pai Não peguei a referência Não possuo portas em mim Agora eu entendi a referência Estamos no ar É isso aí pessoal, então a gente tá aqui de volta na Le Burger Que é o nosso parceiro, a hamburgueria Le Burger Fica aqui na Alameda Franca, número 1055 Se você curte o universo geek, curte quadrinhos Star Wars, games Curte hambúrguer Então vem pra cá, vem conhecer E se você não gosta de carne, se você é vegetariano Se você é vegano Pode vir também que eles tem opções veganas Eles tem opções vegetarianas Hambúrguer Bom né? E a gente tá aqui pra falar também sobre Marvel Mais uma vez Lembrando que no primeiro vídeo nós falamos Sobre a primeira fase da Marvel no cinema Desta vez falaremos sobre a fase 2 E no próximo fase 3 Lembrando ainda que não falaremos sobre os vídeos Aliás, as séries Marvel pra TV Porque são muitas coisas né Diego? A gente já tem contorce, são 17 filmes né? Então vamos se atentar mais à parte cinematográfica mesmo Mas lá na frente quem sabe a gente faça também Falando da dublagem das séries Vamos nessa? Vamos lá Ok, então pra começar a segunda fase do universo Marvel no cinema Nós começamos com o filme Homem de Ferro 3 Com direção de Shane Black Este filme foi dublado mais uma vez na The Art A direção de dublagem foi de Andrea Murucci E como a gente falou no outro vídeo A gente não vai repetir os dubladores que mantiveram os mesmos papéis Então a gente vai seguir daqui com os dubladores que mudaram Ou que entraram personagens novos Nesse filme manteve-se quase todo o elenco E a gente teve a primeira adição aqui Foi o Aldrich Killian E foi dublado pelo Duda Ribeiro Chega de rostos falsos Disse que queria o mandarim Está olhando pra ele Temos também o Trevor Feito pelo Ben Kingsley Nesse filme ele foi dublado pelo Sérgio Fortuna E aí cara, quer alguma gatinha? E o Ty Simpkins Que pra quem não sabe é um menininho A Marvel assumiu que aquele menininho É na verdade um Homem-Aranha Quando era criança E o Homem-Aranha desenvolveu todo aquele afeto pelo Homem de Ferro Por conta daquele filme Não, você está falando besteira Não, velho Foi outro menininho Ah, não é aquele menininho? Esse aqui é o menino que é protagonista do filme E não é ele? Não, esse é o menino inventor Que fica lá com a armadura do Homem de Ferro Eu achei que era ele Não, é outro menino Não dá nem tempo se você parar pra olhar a cronologia Não, não dá tempo É outro moleque Esquece o que eu falei O que eles estão falando que é o Homem-Aranha É um que tem uma cena lá de uma festa E aí aparece um menininho pequenininho lá E ele fala qualquer coisa pra ele Eu achei que era ele Não Dá pra colocar um Como você é burro, cara Como você é burro? E o Harley Eduardo Drummond Não acredito Isso é o Homem de Ferro? É isso De diferença o Homem de Ferro são esses No segundo filme do Thor O Mundo Sombrio Foi também feito na Delarte Com direção, mais uma vez De André Amorucci E tradução de Sérgio Cantu O Sheldon do Big Bang Theory E o L do Death Note E o Homem-Aranha do Andrew Garfield O primeiro personagem novo que a gente tem nesse filme Que é o Malek Quem dubla ele é o Ricardo Schnetzer Não precisava ter vindo tão longe, Asgard, e alô A morte iria até você no devido tempo Aqui mais uma alteração O Volstagg Que é um daqueles amigos do Thor No outro filme ele tinha sido dublado pelo Júlio César Aqui ficou pro Bruno Rocha E o último personagem novo desse filme É o Stan Lee A partir daqui até o final dos filmes da Marvel Quem faz o Stan Lee é o Carlos Seidel Que casa muito bem a voz dele O Carlos Seidel, se você não conhece É a voz do Seu Madruga Alguma pergunta? Pode devolver o meu sapato? Que também já participou desse universo de super-herói Na DC Comics No Smallville ele fazia Lionel Luthor Sim, Carlos Seidel é um amor de pessoa Um dos dubladores mais gente fina que existem no mercado Ó, memória, hein? O cara puxa aqui, ó, rapidinho E o próximo filme dessa cronologia Da fase 2 da Marvel É o Capitão América 2 O Soldado Invernal Filme que na época deu muito o que falar Ele mexeu em toda a tônica dos filmes que estavam rolando até então Foi a estreia dos Irmãos Russo Dirigindo filmes da Marvel Ele também foi dublado na Delarte Com a direção do Sérgio Cantu E a tradução também do Sérgio Cantu O Capitão nunca saiba nada a respeito disso Temos Frank Grillon O Aços Cruzados ele é dublado Pelo Hércules Fernando Eu só quero que saiba, Capitão Que isso não é... A gente teve também a Sharon Carter Que é a Agente 13 Que foi dublada pela Priscila Franco Só um parênteses A Priscila Franco é uma dubladora aqui de São Paulo Até então nós tínhamos um elenco Praticamente quase todo que carioca E aqui a Marvel já começa a dar os primeiros passos Em relação aos paulistas Na dublagem desse universo estendido aí da MCO Mesmo que o mundo inteiro diga a você para se mover É seu dever Ficar plantada ali como uma árvore Olhá-lo nos olhos e dizer não Mova-se você Temos também o Barão Von Strucker Que aqui é feito pelo Hector Zwing Que é o Batman Não há lugar mais para espiões nesse mundo Nem mesmo para heróis E novamente o Stan Lee como o Carlos Saido O Stan Lee dubla o Carlos Saido em todos agora É, é verdade Em 2014 tivemos o lançamento de Guardiões da Galáxia O primeiro filme onde a Marvel vai de fato Embarca nessa coisa de viagem intergaláctica No universo cósmico e tal Que também foi um grande marco para a história do MCU Visto que foi um grande tiro no escuro dado pela Marvel Já que quase ninguém conhecia o Guardiões da Galáxia É um filme de super equipe Uma equipe que quase ninguém conhecia E que fez muito sucesso Graças à direção de James Gunn Lembrando que a trilha sonora é sensacional Uma trilha dos anos 80, incrível Inclusive tem uma desculpa para eles usarem essa trilha sonora Que é fantástica Que o Senhor das Estrelas quando ele é abduzido no começo do filme Ele leva com ele uma fitinha dos anos 80 E é tudo que ele escuta na nave dele Ele tem um Walkman Ok, esse filme foi dublado também na The Art Com direção e tradução de Sérgio Cantu mais uma vez Nesse filme a gente teve o Senhor das Estrelas O Peter Quill Que foi interpretado pelo Chris Pratt E quem dublou ele foi o Rafael Rossato Vendo quem dança mais Eu ou você Temos também a personagem da Zoe Saldanha A Gamora E ela foi dublada por Priscila Amorim Eu vou morrer acercada pelos seres mais ridículos da galáxia O Drax, o Destruidor Foi dublado pelo Mauro Ramos Que ficou muito bom Se você não conhece a voz do Mauro Ramos Ele é o dublador do Pumba Do Rei Leão E do Sullivan Do Monstros S.A. Entre várias outras coisas Nunca mais me chame de dicionário É só uma metáfora Nesse filme nós temos aí também uma outra peculiaridade Nós temos Vin Diesel fazendo a voz de Groot Na versão original do filme Porém, como ele só diz Eu sou o Groot É só o que ele fala durante todo o filme É claro, com diferentes tons e intensidades Vin Diesel dublou esse filme em todas as línguas Ou seja, todos os idiomas dizendo a frase Eu sou o Groot Eu sou o Groot É, somos ingratos mesmo O Rocket Raccoon Que aqui no Brasil ficou como Rock Ele foi dublado magistralmente pelo Bradley Cooper E aqui no Brasil Pelo McKay de Visita E aí tem dois comentários pra fazer Primeiramente que ficou muito boa a dublagem Ficou muito legal aqui no Brasil E segunda que Cara, é muito legal esse nome Parabéns pro seu nome artístico McKay de Visita Aqui é apresentado o Rana, o acusador Lembrando que ele foi dublado pelo Mário Tupinambá Este Mário Tupinambá é o filho O pai também era ator Ele fazia muita coisa com Chicanismo No Zorra Total, na Globo E ele já se foi Em 2010, infelizmente, ele faleceu Esse é Mário Tupinambá Filho Ok? Suas fontes disseram Que ela estava querendo Nos trair Todo o tempo Mas se soltou Não admitiu Ah, só um parênteses O Mário Tupinambá Ele já tinha dublado o Rap Lembra? O Yondo Que também é um personagem muito legal Aquele personagem da agulhinha Fica Foi dublado Tá dublando Passarinha Porra, deixa eu concentrar Foi dublado pelo Luiz Sérgio Vieira Pra quem não sabe Luiz Sérgio Vieira é o dublador do Dudu Do Dudu e Edu Você lembra dele? Claro que não E eu, particularmente, não gosto dessa escalação Eu não lembro como é a voz do Yondo Na versão original, no inglês Se ele tem uma coisa um pouco mais jovem Se tem algum tipo de efeito na voz dele Mas eu, Bruno Eu não gosto Eu acho ele muito bom dublador Mas eu acho que tá mal escalado, sabe? Tá tipo, voz de 18 anos Assim, com um cara de 50 Tipo isso Acontece? Eu acho legal Ele pode ter sido seu verdadeiro pai Mas ele não te criou Nesse filme também temos a filha de Thanos A Nebulosa Que foi feita pela Gabriela Medeiros Esta é uma luta que você não vencerá Cora, Tio Perseguidor Foi dublado pelo Léo Rabello Que você deve lembrar dele da nossa lista Que ele já fez alguns personagens Como o Fangirl do Thor, por exemplo Entre outras coisas Ah, e aqui mais uma coisa, né? Lembra aquele nomezinho Que a gente tem falado há pouco, né? Alexandre Moreno O cara é ótimo Ele é muito bom Ele é, sinceramente, na minha opinião Um dos melhores do país Ele fez Roman Day Que é da Patrulha Nova É um cara um pouco mais jovem aqui Mas lembrando que já deve ser A quarta ou quinta vez Que Alexandre Moreno aparece No Universo Marvel E só fazer um comentário aqui A questão do mesmo ator O mesmo dublador Fazer vários personagens Levando em consideração Que os filmes lançam Em anos diferentes Em épocas diferentes E que se uma pessoa Deixar de fazer um outro filme Que já faz parte daquele universo Se parar pra pensar O dublador não trabalha Ele não come, né? Então é natural que isso aconteça Porque, enfim A gente tem que estar ali Todos os dias trabalhando E a gente tem um exemplo Muito próximo disso, né? O Cavaleiro Zodíaco, por exemplo Que lá na antiga, né? Na extinta gota mágica A gente tinha ali Cada dublador Com três, quatro personagens Porque é um universo muito grande Tem muito personagem Pra poucos dubladores Ok? Mas foi por conta justamente Dessas repetições Acredito eu Isso é uma suposição Que a dublagem do universo Marvel Começou a vir cada vez mais Pra São Paulo E hoje a gente tem uma dublagem mista Com uma gama de dubladores Muito maior Entre paulistas e cariocas Que na minha opinião Ficou sensacional E quem dublou a Nova Prime Que é a comandante Do Exército dos Novos Foi um papel muito bem feito Pela Glenn Close Foi a Geisa Vidal Nesse filme nós temos também A presença de Thanos Que já apareceu na cena Após créditos Os Vingadores em 2012 E aqui ele é dublado Por Léo José Parabéns Léo Muito bom Pra quem não sabe Léo fez também O Professor Xavier Nos filmes da Fox Dos X-Men Eu honrarei nosso acordo Crime Se me trouxer um orbe Mas se voltar mais uma vez De mãos vazias Eu banharei esses degraus Com seu sangue E nesse filme A gente tem também Marcando presença O Guilherme Briggs Fazendo um outro personagem Um outro super herói Tão importante Quanto o Superman Que é o que ele faz Que é o Howard O Pato Claro Constantíssimo Sim Você deve conhecer Dos filmes da década de 80 Chamados Howard O Pato E ele não tava com Que foi E pra finalizar o Guardiões da Galáxia Nós temos também A presença de um colecionador Feito pelo Benício Del Toro A dublagem dele Ficou com Jorge Vasconcelos O Al Pacino assistiu o Guardiões da Galáxia O primeiro Direção de James Gunn Que é um puta diretor E diz que quer fazer parte do universo Marvel O Al Pacino O próximo filme da fase 2 da Marvel Foi o Vingadores 2 A Era de Ultron O Vingadores 2 Foi dublado novamente pela Delarte Com direção da Andrea Murucci E tradução novamente do Sergio Cantu Nesse filme Nós temos uma grande primeira mudança Onde Bruce Banner O Hulk Que no primeiro filme dos Vingadores Tinha sido dublado por Jorge Lucas Agora passou a ser Alexandre Moreno Porque Jorge Lucas já tinha o Rhodes O Rhodes O Máquina de Combate Então Jorge Lucas voltou pro Rhodes Alexandre Moreno ficou com o Hulk agora Definitivo O Intron Foi dublado pelo Márcio Donde Essas marionetes Pietro Maximoff Ou Mercúrio, né Ele foi dublado pelo Gustavo Pereira Não me viu chegando? E a Wanda Maximoff Que é a feiticeira Escalate Irmã do Mercúrio Foi dublada pela Mariana Torres Leve o povo para as naves Não vou te deixar aqui Eu dou conta disso Paul Bettany Que é o ator que fazia a voz de Jarvis, né Desta vez ganha a vida com o personagem Visão E ele continua sendo dublado pelo Eduardo Borghetti Já que o Mãe de Ferro perdeu a inteligência artificial Jarvis Ele ganhou a sexta Que foi dublada pela Isabel Lira E se cair No momento o impacto vai matar milhares Se for alto o bastante Extinção global O Ulysses Klaw Que é o Garra Sônica E foi interpretado nesse filme pelo Andy Serkis Que é um ator fantástico Você deve conhecer ele dos filmes do Planeta dos Macacos Ele é o Cesar Macaco O melhor ator do filme O Smeagol Ele foi dublado pelo Eduardo Daskar E pra encerrar a segunda fase da Marvel Finalizamos com o filme Homem-Formiga Que também deu muita polêmica esse filme Porque todo mundo falou que o filme era muito pequeno Cadê a mãozinha do Hulk? De fato Esse filme do Homem-Formiga Ele deu muito o que falar Teve muita polêmica Porque ele seria dirigido por Edgar Wright E mudou no meio do caminho Mudou o roteirista Caiu na mão do Peyton Reed Eu não sei exatamente o que aconteceu lá Mas o controle criativo da Marvel Teve ali Rolou uns bafafás na época E eu lembro que as pessoas estavam muito com o pé atrás Mas o filme é sensacional É um dos melhores filmes Onde é um herói O solo ali Embora a gente já Me sira de certa forma a Vespa no filme também Esse filme foi dublado na TV Group Aqui em São Paulo Com direção de Rodrigo Andreato E é interessante citar que esse é o primeiro filme Do universo cinematográfico da Marvel Que veio pra ser dublado em São Paulo Exato Agora a dublagem tá mais mista Como eu já tinha comentado antes Nesse filme nós temos Scott Lang O Homem-Formiga Feito de forma bem legal pelo Paul Rudd Que é um ótimo comediante Dublado pelo Márcio Araújo Pra quem não lembra Márcio Araújo fazia Miro de Escorpião Lá no CDZ Olha a primeira opção Pra mim é chamar os Vingadores A gente tem também o Hank Pym Que na história original Hank Pym é o primeiro Homem-Formiga E ele acaba passando o manto Por Scott Lang Inclusive na cronologia da Marvel Dos quadrinhos O Hank Pym é um cara Extremamente importante nos Vingadores Aqui acabaram não dando tanta importância Pra eles na história geral Só no Homem-Formiga Ele foi feito pelo Michael Douglas E ele foi dublado por um grande dublador também Que é o Marcelo Pisardini Que é a voz do Meow Do Pokémon Do Lula Molusco Lembrando que ele também fez O Jorah Em Game of Thrones Eu passei metade da vida Mantendo essa tecnologia Fora das mãos de um Stark Temos também nesse filme A Vespa Evangeline Lili Que fazia Lost Lá atrás era Kate E aqui ela é dublada Mais uma vez pela Angélica Santos Que fez as primeiras temporadas de Lost Antes da dublagem migrar Porque ela foi pro Rio E pra finalizar a gente tem o Darren Cross Que é o Jaqueta Amarela O vilão do filme Que vamos combinar que é um nome bem mais ou menos pro vilão Que foi dublado pelo Wellington Lima Que faz a voz do Doku de Libra Por exemplo no Cavaleiros do Zodíaco Faz também o Bu O Madim Bu Em Dragon Ball E faz o Brom De Game of Thrones Cadê você formiguinha? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse trabalho Que a gente fez Da dublagem da fase 2 da Marvel E fiquem ligados aqui no canal Que logo logo vai ter a fase 3 Da dublagem da fase 3 da Marvel É isso E como sempre Curtiu? Dá like Dá like Se inscreve Compartilha Assina o sininho Assina o sininho É Isso aí gente Dá uma força pra gente Valeu